Bom, hoje o Ministério da Economia divulgou que economizou um bilhão com home office de servidores. O cálculo segunda parte considera a redução de 859 milhões nas despesas de custeio e 161 milhões em pagamentos de auxílios em abril e agosto. O secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Cristiano Reckett, disse o seguinte parte dos servidores está em teletrabalho desde o início da pandemia. Fizemos o acompanhamento mensal dos gastos de custeio e verificamos a diminuição em ítens como diária, passagem, despesas com locomoção e também com energia elétrica, água e esgoto. Vou dar aqui uma sugestão. Digitaliza tudo, virtualiza tudo, transforma o governo num governo efetivamente digital. Você vai economizar muito mais do que um bilhão, tá bom? Hoje tem tecnologia para isso. O que precisa é vontade política para se fazer. E aí isso acaba com a burocracia, você transformar muitos dos processos que hoje existem, né? De toda essa gigantesca burocracia da máquina pública, podem ser, esses procedimentos podem ser simplificados com a tecnologia. É para isso que serve. Não é para ficar no Twitter ali agredindo inimigo, criando caso com a imprensa, etc. Não, bota na gestão, faz uma gestão eficiente, resolve e aí, olha, é fácil, fácil ser reeleito, ok? Bom, gambiarra, né? A gambiarra porque o Paulo Guedes, que é incapaz de arrumar o dinheiro para alimentar a campanha de Jair Bolsonaro em 2022, está perdido. Segundo aqui, o Vinícius Torres Freire, ele disse que especialistas em contas públicas especulam que pode vir uma gambiarra qualquer para resolver essa questão do Bolsa Família encorpado, ou do novo Bolsa Família. O que seria? Uma autorização para gastar além do teto, específica para o Bolsa Família encorpado. Ou talvez uma prorrogação limitada do estado de calamidade, que permitiu gastos de centenas de bilhões de reais além do teto neste ano de 2022. Claro, é mera especulação, mas tem consequências práticas. Por causa disso, os donos do dinheiro grosso estão cobrando mais caro para emprestar ao governo deficitário, o que por tabela leva as taxas de juros para a economia inteira. E aí, a gente tem exemplo disso já, né? Enquanto a Selic está na mínima histórica, o Tesouro Nacional não paga 2% ao ano como taxa básica de juros, muito menos o cliente de agência, você sabe disso, né? O professor Rafael Pasquarelli, da Fundação Getúlio Vargas, disse que, olha, por exemplo, recentemente, deu exemplo, dois contratos fechados aqui pelo Tesouro com os bancos Daicoal e Bradesco, tiveram taxas acima de 8%. Quer dizer, existe a economia virtual, né? Que é aquele que mostra ali a Selic a 2% e a Real, né? Que cobra aqui 8%, 9%. O mesmo acontece com a inflação. Você vai ver os índices de inflação oficiais, né? A inflação ainda está baixinha. Você vai no mercado e toma um susto, né? Então, não dá. O Brasil real se impõe, né? A economia real, ela se impõe. Então, não adianta ficar aí tentando segurar, ou às vezes, muitas vezes, manipulando informação e índices estatísticas. Tá bom? O antagonista perguntou um parlamentar do governo se o Arthur Lira será mesmo o candidato do Jair Bolsonaro à sucessão do Rodrigo Maia. A resposta foi, abre aspas, ele tem muito prestígio com o presidente, fecha aspas. Segundo essa mesma fonte, o Planalto cogitou colocar o Lira como líder do governo na Câmara no lugar de Vitor Hugo, mas o nome de Ricardo Barros foi considerado mais digerível. Lira é réu por corrupção e acabou virando um líder informal do governo. Ele tem participado, por exemplo, das recentes reuniões do Planalto para discutir a criação do Renda Cidadã, justamente esse Bolsa Família encorpado, e também da reforma tributária. O Ricardo Barros, outro expoente do Centrão aí, foi alvo de mandados de busca e apreensão no último dia de 16, é bom lembrar. Ele é acusado por delatores da Galvão Engenharia de receber 5 milhões em propina para intermediar negócios junto à Copel, a estatal de energia do Paraná. E aí, olha, o Arthur Lira, posso dizer para vocês, está participando até das conversas para a escolha do próximo ministro do Supremo. Nós vamos falar sobre o ministro do Supremo, o Celso de Mello, a aposentadoria, vamos falar hoje ainda no programa sobre isso. O Centrão, vocês acham assim, ah, o próximo ministro vai ser terrivelmente evangélico e tal, isso era antes, vai ser conservador, isso era antes. Agora, vai precisar compor, pode até ser evangélico, mas precisa compor. Tem o pessoal do Centrão que defende o Jorge Oliveira, que acha que ele é mais da confiança do Bolsonaro do que o André Mendonça, que o André Mendonça era muito útil quando estava o Toffoli na presidência do Supremo. Então, isso em relação aos nomes que foram colocados pelo próprio Bolsonaro. A bancada evangélica já está trabalhando outros nomes para substituir o Celso de Mello e também o Centrão. Então, olha, muita atenção, porque esse nome, o substituto do Celso de Mello, vai sair de uma composição. Bancada evangélica, Centrão, às vezes a bancada evangélica também está dentro do Centrão, o Centrão engloba a bancada evangélica, mas vai sair daí, vai sair daí com, obviamente, a anuência do Presidente da República, mas não mais será uma escolha de, ah, tirei aqui do bolso um nome. E a guerra, como eu falei ontem no Momento Antagonista, mas vou aqui rapidamente repassar, até por causa aí do nosso vídeo de abertura, o Bolsonaro. O Bolsonaro, gente, olha, quem não assistiu aí a abertura do programa, volta e assiste. Por quê? Nós selecionamos aqui os vídeos, os trechos dos vídeos de entrevista, de dados ali, pronunciamentos, entrevistas feitas pelo Bolsonaro ao longo aí da vida dele. O Freitas até separou alguns trechos que são assim, são um tapa na cara. Por quê? Porque o Bolsonaro já foi contra o Bolsa Família, já foi contra, já foi a favor, voltou a ser contra, depois virou a favor. Então, assim, é aquilo, você não consegue, não tem a convicção ali de, ah, isso aqui é importante para tal. Não, fala umas coisas, já falou, o que ele já falou do Bolsa Família, que agora ele quer colocar aí, dar uma turbinada para se reeleger, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. É lógico, o Bolsa Família virou o grande programa eleitoral do país. O melhor, o mais, o programa mais inteligente, né, do ponto de vista político, obviamente. Por quê? Porque você formaliza, oficializa a compra de voto. É o velho curral eleitoral, você coloca isso dentro de uma política nacional. Quem não quer? O Lula pegou logo ali do Fernando Henrique, já deu aquela turbinada nos programas, né, Bolsa Escola, não sei o quê, pegou junto, já criou o Bolsa Família e já mandou ver, conseguiu quatro mandatos seguidos, tá? Né? Sem precisar comprar ninguém pela reeleição. Quatro mandatos seguidos. E dele e da Dilma, né, do PT. E, obviamente, que o Bolsonaro, o Bolsonaro sempre foi crítico, quando era candidato, quando era deputado, virou hoje um grande fã do Bolsa Família, porque agora favorece. Então, é interessante. Da mesma maneira que os bolsonaristas não gostam quando agora alguns fazem críticas, né, olha, reeleição foi um erro, né, o próprio Fernando Henrique andou dizendo, reeleição foi um erro. Ah, mas ninguém falou na época do Lula, ninguém falou na época da Dilma sobre reeleição. Bom, se falava também outra coisa em relação ao Bolsa Família. Então, essa é a política, política é isso aí. Não importa, o sujeito que fala um negócio pra você hoje, amanhã já mudou de ideia. Depende se aquilo é favorável a ele ou não. Então, hoje, discutir reeleição, obviamente, não é favorável ao Bolsonaro. Mas, alimentar o Bolsa Família é muito favorável. Não à toa, saíram ontem as pesquisas aí do Ibope, né, dizendo que a popularidade dele está aumentando justamente em função do Bolsa Família, até pela análise, né, de quem encomendou a pesquisa. Botamos até o vídeo lá do economista da CNI que encomendou a pesquisa do Ibope. Então, não é uma coisa aqui simplesmente uma análise nossa, não. Quem encomendou, viu, analisou, percebeu, né, e fez a conexão. Então, de fato, auxílio emergencial aumentou a popularidade. Bolsa Família tem esse mesmo objetivo, manter essa popularidade, até durarem os estoques, né. Bom, e a guerra, é claro, a guerra pelo protagonismo, né, dessa pauta envolve a esquerda. A Tabata Amaral está liderando ali um processo dentro da Câmara. O PT está tentando liderar outro, o Palácio do Planalto já entendeu que ela é mais perigosa, ela tem algumas propostas, pode passar a próxima. Ela é autora de dois projetos, né, tem apoio já dos líderes, Marcelo Ramos aqui até falou sobre isso, nós noticiamos, tem apoio dos líderes. Então, olha, a briga é feia. Ontem, a Glaze lançou uma campanha, né, do PT, lançou uma campanha, projeto Mais Bolsa Família. Então, todo mundo quer ter, agora quer ter o controle da narrativa, né, e vai ser essa briga para se aprovar aquele projeto, para poder dizer, não, quem aprovou o projeto fui eu. Corre-se o risco, justamente, de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o auxílio emergencial. Começou em R$ 200, foi para R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 600, né. A gente sabe que isso quebra o país, né, e já está quebrado, né, então, assim, afunda de vez. E a discussão vai passar por isso, nós estamos com a lupa da nossa reportagem em cima disso, tá. É uma discussão que está hoje dentro do Congresso, mas envolve o Palácio do Planalto também. Próximo. Vídeo? É o quê? Ah, o vídeo do Guedes. Pode rapidinho o vídeo do Guedes aí, para quem não assistiu, só para eu fazer um comentário na sequência. A gente tem que fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando. Valeu, 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 valeu. Meu Deus, olha, não queria estar no lugar do Guedes, viu? Aquela mãozinha do general no ombro ali, é assustador. Bom, eu questionei o Guedes, Guedes me respondeu ontem, disse que não, está tudo bem, aquele jeitão dele, falou assim, estavam me protegendo de vocês, da imprensa, porque a imprensa está ali para questionar, para perguntar, para incomodar, e ele acaba falando demais e corre o risco de tomar um cartão vermelho. Então, segundo ele, estão ali o Ricardo Barros, são amigos dele, o Ricardo Barros e o Luiz Ramos, e estavam ali para protegê-lo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Então, bom, vamos acompanhando aí o que vai sair, já agora, no início da semana que vem, viu, gente? Fiquem ligados, a partir de segunda-feira, o que vai sair dessas conversas, nós vamos passar o final de semana inteiro conversando, articulando, para, articulando é uma palavra terrível, né? Para fechar essa proposta aí que vai envolver a nova CPMF, Bolsa Família e algumas outras medidas, né? Mas o que importa, né? O que importa é se você vai ter de pagar a conta. Eu acho que vai. E você, eu me incluo nisso, né? Porque no final das contas, nós é que pagamos. E você, eu me incluo nisso, né?